Joga a pregada! Vai, Gustavo! Rapaziada de Itaúeiras, é pra fazer pra vocês! Como é que tos porra no amor Eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo, mas não deu Eu acho que nesse mundo Ser certo tá sendo errado É foda a gente amar Sem ser amado Eu quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me enganar Porque deixou me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Bora, Gustavo e nos teclas do negão! Bora, meu parceiro galego, só! Bora, Chico! Vamos junto, teu parceiro irá, rapaz! Como é que pode porra no amor Eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo, mas não deu Eu acho que nesse mundo Ser certo tá sendo errado É foda a gente amar Sem ser amado Eu quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me enganar Porque deixou me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Se ontem a gente fiz amor Hoje não me quer mais Seguid aí, seguid aí, Gustaf, seguid aí. Seguid aí, véi. Hei, que eu sabo, rapaz.